Estou te ligando Num dia especial Não desliga o telefone Se estiver com ela Seja natural Queria estar contigo agora Queria tanto te abraçar Te levar pra tomar show Pra um cinema, um jantar Que pena não poder te ver Que pena não poder dizer Olhando dentro dos teus olhos Parabéns pra você Parabéns Parabéns Pra você Talvez eu nunca tenha chances De matar a saudade Parabéns 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 Pra você Então só posso te desejar Muitas felicidades Magníficos Magníficos Parabéns Você continua vivendo no meu coração Mas se você está feliz Eu vou ficar feliz Parabéns Porque tua felicidade É tudo que eu sempre quis Parabéns 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 Então só posso te desejar muitas felicidades Parabéns, parabéns, parabéns a você Talvez eu nunca tenha chance de matar a saudade Obrigado por assistir